Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma bolachinha de nata sequinha por fora, bem macia por dentro. Uma delícia! Ótima opção para você fazer e vender aí onde você mora. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão inscrever-se aí embaixo. Vai aparecer o sininho, clique no sininho e ative as notificações. Pré-aqueça o forno a 200 graus. Em um bol, coloque a farinha de trigo, gemas, o açúcar refinado, fermento em pó, a nata, misture tudo até a massa ficar homogênea. Antes de terminar a receita, não esqueça de curtir esse vídeo e deixar aqui nos comentários o que você achou da receita. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos e família. Corte um pedaço da massa, enrole formando rolinhos. Corte em pequenos pedaços como se fosse nhoque. Aperte com um garfo. Coloque as bolachinhas em uma forma enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 20 minutos ou até que as suas bolachinhas estejam douradas. Se você quiser, você pode passar açúcar de confeiteiro por cima das bolachinhas que fica uma delícia. Vamos provar? Elas ficam bem sequinhas por fora e macia por dentro. Muito bom! Faz aí! Se você fez alguma receitinha aqui no canal, compartilhe a foto no Instagram com a hashtag Receitas Dona Júlia. Quem sabe sua foto não aparece aqui nos próximos vídeos. Até a próxima! Tchau!